Tá com água? Se vai com água não vai não Tá molhado Todo mundo molhado Oi, desce, vem Vem, filho Fil Filha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, mamãe. Sobe, sobe. Vai. Tem que enfiar o pé no buraquinho certo. Enfia nesse aqui agora. Vai. Segura lá em cima. Agora eu boto o pé lá em cima. Isso. Vai, tem que subir, hein? Tem que subir, hein? Isso aí. E aí, conseguiu subir. Pode subir. Desce aí. Cuidado para não cair. Vai. Vai, filha. Cai não. Segura em cima. Segura em cima aqui. Cai não. Segura em cima. Não. Segura em cima, filha. Para não cair. Vai, vai. Espera aí. Deixa a mamãe ajudar. Olha só. Bota o pezinho aqui. Vai. Isso. Segura aqui em cima. Aqui em cima, filha. Segura aí. Vai. Agora bota o pezinho. Vai, filha. Vai. Bota o outro pezinho. Vai, filhinha. Está com medo. Não vai cair, não. Vai. Pode ir. Confira, mamãe. Isso. Senta aí. Foi. Ei. Ela foi. Uhul. Vai. Eu vou. Vai de novo? Então vai. Vai para o lugarzinho. Mamãe ensinou. Bota o pezinho. Bota o pezinho em um buraquinho. Depois no outro buraquinho. Vai. Segura. Isso aí. Segura. Isso. Isso. Bebezinho. Isso, bebezinho. Do jeito que a mamãe ensinou. Foi sozinha. Que linda. Viu? Pode escolher ela. O que você quiser. Foi. Que esperta!